Venhamos, compadre Sancho, certamente o píparo não é o adjetivo mais adequado para este frugal repasso. E além do mais, as tuas cebolas provocam-me correndo os porporíquimos. Ah, perdão. A cada dia o seu quinhão. Amanhã teremos faisão. Enquanto a ti, não abuses dos torresmos, viu? Que eu não estou disposto a estremecer de susto com os teus traques durante a madrugada. Quer parar? Tome em paz. Sonhe com a tua ilha. E não ouvides tuas orações, que certamente não ouvidarei as minhas. Ó, senhora de minhas ações, caríssima e incomparável Dulcinea, teu tuboço. Se é possível que cheguem aos teus ouvidos as preces e rodos deste teu venturoso amante, por tua inaudita beleza, peço que não te recuses a dar-me teu favor e amparo, agora que tanto deles preciso, antes de embrenhar-me na ignota região dos seus. Isto é uma gravação. Miguel viajou. Não disse quando volta. Talvez nunca. Inútil deixar recado depois do sinal. Recado esquisito, meu. Ó, Miguel. Vida boa, hein? Nem bem se aposentou, já viajou. Quem me dera. Ó, Miguel. Olha, aqui é o Guilherme. Do almoxarifado. Escuta. Miguel. Se você está por aí mesmo, atende, porra. Ó, Miguel. Eu só queria convidar você para uma cerveja, viu? Quem sabe um traguinho, um ciragostos, para a gente comemorar a sua liberdade. E eu pago, faz questão. Olha, tem umas gatas aí super afins. Coisa fina, viu? Alô? Miguel? Está me ouvindo? Tá bom, deixa para lá. Tchau. Traguinho. Traguinho. Certo, deixa. Tira gosto. Mas você nunca me convidou para nada, minha. Durante mais de 30 anos, você só me ligou para falar de coisas de trabalho. Eles são mulheria de fundo de garantia, décimo terceiro, dissídio, hein? Mais de 30 anos. Agora é tarde. Eu cansei. Me esquece, Guilherme. Eu fui-me embora. Ah, maldição. Se sonâmbulo não o sou, como é possível dormir de um lado e acordar do outro? Ah, vejo que os magos da treva andaram a mangar comigo durante o sono. Comardes, incompetentes, tivesses reais poderes, ter me ies levado até as lonjuras da belgregúndia. Aos confins da longelândia, a remota Quintanópolis. Que truquezinho mais chinfrio, moleques da alta magia. Nigromantes, nigrinhas. Vite, 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 apura que já se faz hora, companheiro Sancho. Ah, tromba de culo, sânica de córpoles. Ah, onde pensas que estás? O peste esquelado com as pedarilhas cinco estrelas? Vamos, acaba logo com esta bosta deste teu petit déjeuner. E havia de presto, ô, pontone. Trotear é preciso antes que rompa a manhã. Então, falem-me dos teus sonhos, meu compadre. Linguiças, é? De ouro, vejam só. Dona Sancha e a cinco sanchinhas, é? Sei. Interessante. Interessantíssimo. E o que mais? Odres de vinho, é? Branco ou tinto? Sei. Rosé. Enquanto a mim, creio que tive um sonho assás, premonitório. Te crês que ainda está caliente e a dar-me vueltas e mais vueltas cá pelos cornos? Deslumbrei maquinarias tão intrigantes e a tal ponto indescritíveis que faltam-se minhas palavras. O que é raro para descrevê-las. Porém, logo ao despertar-te a segura intuição, que antes que o sol alcance o meio do céu, depararemos com alguma extraordinária aventura. Será o gigante briarel? Será a temível sábia mente ironiana? Será o monstro do lago Ness? Vai afiando teus gumes, meu amigo. A chave confirma. É hoje. Pocotão. 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 Uau! Me cabe na concha de Maria Santíssima. Ulalá! Vejo que aqui temos a aventura da grossa. A réplica, amigo Sancho. Sancho de Deus, não o creio em meus lugares. Estás a ver como eu, o gigantão estafelado lá em viva? Por Picasso. Olha só o monstro piscando lá no alto. Bem que o meu sonho me avisou. Esta coisa louca nada mais é do que um monstro gozo priarel que tem carne e osso. Olha só o monstro piscando. Pocotão e bandeiras que lhe caia costa em galete de puta madre. Não fujas! Esturde a criatura do fundo do íntimo do ano que eu mais longe guardes. O nobre cadareiro desafia a própria morte e contra vós investe. Chegou tua hora, correndo de réu. Vai encomendando tua alma alegatão. Ei, de travar uma estaca de maneira santa em teu podre coração vampirundo. Valei minha doce docinéia que neste embate aposto a minha honra. É chegado o teu fim finalmente, filisteu. Nadio Neto, vulto bestial, falange de gums, exucadeira. Meu nome é organizado, definitivamente. Fácil, 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 f Triste, triste figura amiga, tão magro sou, Tão seco de carnes, já quase não tem dentes que foram-se meus molares, E fugiram-se meus cabelos como que espantados por meus loucos sonhos. As costas se me encorvam de fatiga, o peito se me encava de desgosto. Ah, esta rede de rugas em meu rosto, e as mãos me temem como de ressaca. Ah, meu regente Marte, senhor da guerra, Ogunhê, por que me abandonaste? Ó Saturno, implacável senhor do tempo, impiedoso Cronos, Poupai-me, Poupai-me, tu envelhecer da carne viva.